Olá meus amigos, vocês que nos acompanham aqui no nosso canal, duas prisões em flagrante movimentaram a delegacia de plantão. O homem, identificado como José Maria da Costa Júnior, ele estava com a moto de um cliente, de acordo com o que ele falou com a nossa equipe de reportagem, e esse cliente achou que ele estava demorando, pensou que ele tinha roubado a moto, chamou a polícia e ele acabou sendo preso e autuado. Foi levado para a unidade masculina da cadeia pública aqui de Mossoró, embora tenha algumas controvérsias do seu posicionamento, mas isso vai ser decidido quando ele chegar lá na unidade prisional. Foi preso em Assu também, autuado aqui um homem por tráfico de drogas e também pelo crime de receptação. Esse material estava com o Rafael da Cruz Regis, que foi preso no posto florestal da polícia, lá na BR-304. Foi preso pela polícia militar. Com ele, a polícia apreendeu uma motocicleta, no caso com queixa de roubo. Ele foi autuado por receptação e essa droga. O que tudo indica aqui, tem maconha, tem um pouco de cocaína, tem crack, é isso? É? Tem crack, cocaína, maconha, dinheiro. E ele foi autuado pelo delegado doutor Teixeira Júnior e é encaminhado para a unidade prisional. Essa é a motocicleta que estava com o Rafael da Cruz Regis, autuado no artigo 180. Ele foi abordado no posto florestal da BR-304. A placa da moto é aqui da cidade de Mossoró, placa MYS3134. A moto também foi apresentada aqui na delegacia de plantão. Depois de serem autuados, os dois jovens estão sendo levados agora para a unidade prisional. Ficarão à disposição da justiça. Ô, Zamarinho, foi que houve que você acabou sendo autuado, Zé? No caso, então, você não roubou a moto, houve um compromisso, ele não aceitou, não cumpriu a parte dele e você ficou segurando a moto dele enquanto ele voltava, foi isso, como foi isso? Ele já estava na viatura, tá? Sim, ele já estava na viatura. Mas ele não tem que ser roubado, não dava a moto, não dava a moto. Claro, claro. Aí, então, no caso, ele não cumpriu o compromisso com você e ainda chamou a polícia? Não, você teve que prestar a moto, eu voltei, só me ganhou ele, ele chamou a polícia, ele tinha roubado. Eu voltei, ele me ganhou a moto e ele me ganhou o que eu tinha roubado. Vocês eram namorados? Não, ele era cliente só. Ok. Tá aí, então, a história do José Maria, ele estava com a moto de um cliente dele. Eles vão entrar, podem entrar aí, eles vão entrar agora. Nós estamos no cruzamento da avenida Rio Branco com a Lopes Truvão, onde foi registrado uma colisão e seguida de capotamento. O carro invadiu a preferencial, bateu nesse outro carro que acabou capotando. Apesar da gravidade do acidente, os jovens que vinham no carro nada sofreram aqui nesse local. O veículo causador praticamente passou aqui nesse cruzamento, não parou, deu um trisco nesse carro, na traseira desse carro, e o carro acabou capotando. Os dois jovens que vinham aqui no local nada sofreram, apesar dos danos materiais. Já passaram a ocorrência para a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, que agora vai fazer os procedimentos para a retirada do veículo. O acidente que aconteceu aqui no cruzamento da avenida Rio Branco com a Lopes Truvão no final da manhã desta quarta-feira. Mais um flagrante de acidente nas ruas de Mossoró, num cruzamento aqui que é bastante movimentado.